Fala pessoal pra você que está inscrito no canal aí, nesse vídeo aqui nós vamos mostrar aqui alguns detalhes dessa lanterna do Axo Esse veículo é um modelo 2544 2019, lanterna Mercedes original Essa lanterna tem 4 parafusos chave Torx A chave está aqui, chave Torx Tem um conector, esse conector lateral aqui, para remover ele pessoal, é só nessa parte de cima aqui É só levantar ele aqui, você desloca ele assim, deslocou ele, ele sai facilmente, está vendo? Está aqui, conectou, empurra até o final e desce o conector, certo? Essa lanterna original Mercedes e nesses detalhes aqui, voltando pessoal, eu removi aqui os parafusos E mostrar para você aqui os detalhes dessa lanterna, certo? É, iluminação, seta, freio, ré, iluminação, luz e neblina, farol de neblina Essa lanterna também tem esse detalhe aqui, ó, que ela remove essas duas partes, certo? Tem essa parte de metal nela Então eu posso colocar essa aqui, essa parte aqui primeiro, ó Depois eu venho com essa aqui, ó, tem esse detalhe nessa lanterna Então aqui a gente usa a lâmpada de 5 watts na iluminação E a seta, freio, ré e luz de neblina, lâmpada de 21 watts Certo pessoal? Gostou do vídeo? É, dê um joinha aí, se inscreva no canal Né? Vou colocar aqui a lente, certo? A lente lanterna original Mercedes Desse lado de cá ainda ela vem com uma sirene de ré, certo? Essa embutida aqui embaixo, aqui, ó É uma sirene de ré original dessa lanterna Aí esse vídeo rápido aí Do detalhe dessa lanterna do Mercedes-Benz Axel 2544-2019 Falou, um abraço a todos!